Música Tá na escuta? Qual foi, qual foi? Tá na escuta? Fala aí Pô, tá tranquilo, ó Vou falar pra tu Tem dois reféns aqui dentro Tem dois reféns? Tem dois Então, você tá aqui na frente aqui? Então, escuta só Agora tem mais nenhum reféns Acabou Bota a cara, bota a cara Eu falei que eu matei Eu falei que matei os dois reféns Eles vão entrar aí, mané Eles vão entrar aí Entrou, entrou, entrou Para não, vida Não para não Fui ligado Vai dar merda isso aqui É, mano Dá mole não, mano Dá mole não, mano Dá mole não, mano Fudeu Fudeu aqui Fudeu aqui, mano Se ele entrar, eu boto Se ele entrar, eu boto Cuidado aí, mano Caralho, se ele cai Fudeu Que desgraça Misericórdia Meu Deus Sou homem, puta Governo Da caralho Caralho, não é bom da bala mesmo? Porra O maluco rolou e botou, mané Qual é o chat? Deu pra mim não, mané Deu pra mim não, mané Porra, foi 3v1, mané Foi 3v1 Foi 3v1 Tio Mano Eu falei pra gente treinar tiro, mané Vai, mané Confio Caralho Melhor do mundo, mané Melhor do mundo Caralho Moleque, ele é bom da bala Porra Ele é melhor da bala Porra Tomei só uma O cara rolou e botou Chegou agora Tá descendo É, né, aqui por baixo Pelo meio, eu acho Vem mais pra cá Pra esquerda comigo, Brax Vem comigo, vem comigo Tô vendo 3 Tá faltando 1 Tá faltando 1 Tô vendo 4 ali, mano Desceu 1 já 4, 7 Olha lá, descendo mais 2 Olha lá, mais 1 ali na frente Pode tirar já Deixa eles virem, deixa eles virem Calma, calma Calma, tira a cara Que os outros na direita Matei 3, matei 3 Nossa, morri Tem uma bala, mano Eu bati 1, tem mais 2 Eu bati 1, tem mais 2 Eu tô com 2 aqui, cuidado Bati mais 1 Batido mais 1 Batido Qual a ideia? Vou sacar A gente vai jogar tênis Abre aí, abre aí pra ele sacar Juntei a bolinha pra cima Agora tu tem que devolver pra ele a bola Tem que sacar forte Calma aí que eu fiquei enguissado Boa, vou sacar, calma Vai Aí, ó Que fraquinho Fraquinho Pô, nem passou da rede Nem passou da rede Vou sacar um pouquinho mais forte Não, foi forte, pô Vai, Jamal Vou sacar um pouquinho mais forte, ó Vai Ih, foi fraquinho, Jamal Foi fraquinho Aqui, eu vou até mais longe aqui, ó Eu vou fuder ele agora, ó Eu vou fuder com o Jamal agora Vou fuder com o Jamal aqui, ó Quero ver se tu é forte mesmo Quero ver Aí, ó Fala aí, Jamal Passou um foguete aí Não, ah, não Pô, foi forte, mas foi na rede É, foi na rede Não, pô, acertou aí, pô Faltando um pouquinho técnico, eu acho Não, ó Pera aí, então Vou fazer aqui, ó Posso puxar mais uma aqui, então? Vai, vai, vai Aqui, ó Então, vamos lá Três rodadinhas aqui, ó Concentrou Tô pensativo Calma Jamal Jamal, fudeu Jamal, fudeu Tu vai segurar, Jamal? Posso jogar essa porra? Eu tô com a força mágica Jamal, fudeu Tá indo, hein É agora, Jamal Vou jogar Quando eu levantar aqui Vai vir o míssil Pode? Tô pronto Aí, ó Passou aí, ó Passou, Jamal Passou Ó o berinho, Jamal O berinho, Jamal Tô bem Ah, tem mais um aí na corredora O cara tá lá ainda Matou, boa Matou, boa É hora de rezar, tá, cara É, corre Tô cuidando de a balha Só os 550 Água, água, água Matei um, água Tem mais um Mais um Mais um Sim, sim Tá, tô indo aí Pra te dar uma proteção Morreu o nosso Eu matei outro Eu matei outro Eu matei o da porta Eu matei o da porta Tá ligado? Puxa rápido Tem que você Vou pegar todo mundo Enquanto a câmera Puxa Matei um Tá Vem, vó Vem, vó Vem, vó Vó Acho que é melhor Eu ir pro fundo Com vocês, mano A porta aqui É, dá o pé com mais fundo Se quiser trimbalar aí Matei um e voltei Boa, boa Boa, safe Peguei o leap Eu tô trimbalando muito, tá? Não, não Tô trimbalando Vambora É, só a ruxa Tem que fazer não Sim, é Roda louca Roda Roda todo mundo Roda todo mundo Rodando Rodou Eu vou rodar o branco A gasolina? Sim, sim Não tinha Sim, tinha não Ó, eu vou rodar o branco Desde que eu puxo na frente, mano Tá, puxou Tá, puxou É pra dominar a sala fundo Ou entrar a sala na direita? Fundo, fundo Fechou Fechou Eu vou rodar o branco também Vou fazer o bebe de bebedouro Pro cara abrir e recuar Dezuzuzuz, já morou? Acabou, abre Vai, vai Vai, vai Ele tá emocionado Não, já foi Foi A pala trebalou, mano Nossa, na hora que for fazer o melco Tu atira então A pala aqui pra mim tá de esquerda, Pixel A pala, puxou Ah, eu falei pra cuidar o PK, mano Porra Perdão Perdão Você faz Fechou, fechou, fechou Tá aceito, tá aceito Poxa, um V5 pra caralho V5 muito Nossa, V5 V5, ele voltou Tá encostado no cantinho da esquerda Vai fazer o miaca, tá? Desperta aí, tata Mas pra mim ainda tem gasolina no chão, tá? Nossa, na hora que for fazer o melco Tu atira então Falei que pra mim tá de esquerda, Pixel Colou? Puxou Vai, 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 vai Ele tá emocionado Não Não, é duplinha, é duplinha, é duplinha, por Deus, fudeu. Mas eu já joguei já, eu tô sem força. Bora, vai, vai. Eu tô sem força, eu tô sem força. Saca, vai, saca, vai. Vai, vou sacar então, hein. Toma aí, ó. Vou mandar logo um míssil aí, ó. Deixa ele sacar, deixa ele sacar, que ele saca fora. Eita, Ed, você jogou com ele, né? Tô me loucando. Você jogou fortão, né, Ed? Vai tomar no cunha. Aí, ele pegou, olha lá, ele pegando lá, ó. Jogou fortão pra ele, velho. O Ed sabe jogar hoje, Amor. Eita, até baixei aqui pra passar o bagulho. O Ed vamos lá. Enquanto o sol no mar ele não toca Pegaste o seu batom de cereza Eu quero